Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao The Evangelion aqui no canal do Aki, mais que um prazer em vocês comigo. No último episódio nós derrubamos o Russo Power, minha posição não tá tão boa assim, tá? O fato de eu não ter nenhum medo no Power é bem preocupante, pra ser sincero. Contudo, eu acho que eu vou aproveitar isso aqui e começar a economizar alguma grana aqui, tá? Inclusive nós acabamos de zerar nossa grana aqui, beleza? Eu vou trazer esses exércitos pra cá, na esperança desse cara andar um pouquinho, tá? Eu quero que ele venha, sei lá, alguma coisa pra cá. Quando ele travar a movimentação eu vou começar a movimentar pra lá. Beleza, vamos pra lá. Como assim? Como assim esse cara conseguiu fugir, velho? Como assim? Tem coisa que só nesse jogo aqui mesmo. Agora você tá vindo pra cá, olha a floresta. Os dois pontos são bem... É, aqui outro é bom, aqui outro é bom. Trava a movimentação por aqui, outro, por favor. Boa, ok. Não vai dar outro tique, isso é bom. Deixa eu fazer a chifre consolidente aqui. Talvez se fosse bom eu deixar outro exército assim. Um, dois, três, beleza, ok. Só pra garantir a supremacia e garantir que eu vou ganhar essa batalha aqui, tá? Eu preciso ganhar mais essa batalha e provavelmente nós vamos... Isso foi um stack wipe? Não ainda, né? Provavelmente com isso é o suficiente pra ele se render. Não, ainda não. Ok. O fato de eu estar sem manpower realmente tá complicando a minha vida. Tô vendo se eu vindo pra cá ele resolve ir pra cá. Saindo pra onde? Suruga. Uau! Lá pro outro lado do universo. Caramba. Quero que ele travasse a movimentação. Ele não vai travar a movimentação nunca? Aí, tá bom. Perfeito. Eu quero chegar lá primeiro agora. Ele vai ter penalidade de cruzamento, tá? Essa penalidade que é bem pesada, de dois. Porque ele tá vindo dos barquinhos. Quando você vem dos barcos pra praia, você toma penalidade menos dois. Então, a chance dele tomar um stack wipe... Na verdade, ele vai tomar um stack wipe porque ele não tem pra onde correr. Ah, ele tem pra onde correr. Tem pra ali, pra correr. Então, agora eu consigo pegar o que eu quero dele. Acho que isso tá ok. Eu gostaria de um pouco mais de grana, mas já que não tá dando... Esse dinheiro que ele vai me dar quase que não dá pra eu fazer nada. Mas isso tá ok. Eu tenho um problema de over-extendente gigantesco. As coisas não estão exatamente favoráveis aqui, galera. Mas vamos lá. É esse o tratado de paz mesmo que eu quero. Thank you very much. Deixa eu fazer... Shift Consolidation nesses exércitos. Vou trazer eles pra cá. Na verdade, eu vou colocar eles pra treinar. Tá? Fazer drill. Eu tenho 214 ducatos. Isso me ajuda. Eu provavelmente... Só cima do meu... É. Agora eu tô tranquilo em questão de limites. Eu quero, sim, fazer core em basicamente tudo isso aqui. O C principalmente. Vamos fazer core em tudo. A ideia é fazer core em tudo. Não vou gastar pontos diplomáticos pra diminuir meu ore exaustion. Que provavelmente existe. Tem um pouquinho lá, tá vendo? Mas eu não vou gastar pontos diplomáticos ainda. Eu acho. E neste momento... Eu poderia repagar meu empréstimo, mas não necessariamente eu quero repagar. O que eu quero fazer, se ainda der tempo... Deixa eu até olhar aqui. Completar essa missão. Essa missão é um templo em suruga. Ok. Até quando? Até 78. Beleza. Então, dá pra fazer. Então, aqui em suruga... Eu quero... Eu preciso de um templo. Vamos colocar ele aqui. Bem caro pra fazer, mas tudo bem. Perfeito. E eu ainda tenho 106 do Cactus. Eu vou repagar um dos meus empréstimos. Talvez... Esse aqui de 47 mesmo. Esse aqui. Até 70. Esse aqui de 47. Vou repagar mais um também. Eu acho que tudo bem eu repagar os dois. Não que o interesse... É, não. O interesse está bem baixo, na verdade. Deixa da forma que está. Um empréstimozinho só. Vou colocar um pouquinho de grana ali em caixa. E por enquanto é isso. Eu poderia pegar território de vocês. Não, claro. Não está feliz, né? Ok. Vamos fazer isso aí. Esse exército aqui eu poderia diminuir a manutenção dele pra eu não pagar por ele. Mas, na verdade, o que eu vou fazer é treinar ele, tá? Eu realmente... Hum... Talvez treinar... Aqui em cima seja melhor pra diminuir esse... What is option? É, venha pra cá, velho. Venha pra cá, pra essa região aqui. Vamos tentar diminuir o impacto dessa região aqui. Isso aqui vai ser bom. Você está em Rossocala ainda. Deixa eu tirar você. Você vem pra date. Date vai ser importante. Nós fazemos o Spine Network. Build Spine Network. E também Ando. Build Spine Network. Perfeito. Ok. Eu acho que eu não tenho inimigos. Agora só Shiba ou Azawari que eu posso colocar como inimigos. Meio que não quero. Não, de Kul. Chi. Lá embaixo. Whatever. Beleza. Chega aqui. Eu vou... Esperar o TIC mensal. Pra que essas tropas comecem a contar aqui no Arrest. Porque elas ainda não contam, eu acho. Agora já era pra contar. Cadê? Friend Troops. Ok. Menos 1.8. Aqui conta? No estado já ou não? Não. Se eu não estiver fazendo eles pra Supress... Acho que não vai contar mesmo. Não é um problema. E aqui, daqui a pouco, pode ser que tenha... Coisa aqui. Whatever. Tá. Eu vou treinar esse deserto aqui. Eu preciso de... Eu preciso de Arim Profissionalista, galera. Tá? Preciso subir o meu Arim Profissionalista. Por quê? Com Arim Profissionalista eu vou conseguir Menpower. É um jeito mais... Qual o problema, né? Tipo, o jogo ele realmente tá tentando, cara. Ele realmente tá tentando, fortemente. Ah... A me ferrar. Sério? WTF? Eu vou dar uma segurada pra clicar naquilo, né? São vendo que eles estão fazendo um Dukato. Um Dukato é bom. Eu tenho um cara do Colonial Range aqui. Não necessariamente. Tem um cara do National Rest. National Rest menos 2 é... Deveras interessante. Vou me gerar mais pontos administrativos. Eu precisaria mesmo do cara do Colonial Range. Ele seria maravilhoso. Quero o cara do Menos 2 National Rest ou não? O cara do Menos 2 National Rest seria lindo. Eu vou pegar ele sim. Menos 2 National Rest. Nós conseguimos pagar por enquanto. Que isso? Pode ser administrativos. Pode ser também. E assim que possível, eu quero mudar isso aqui pra... pra um foco em diplomático. Perdemos nossa estabilidade. Isso é bem ruim. Eu queria fazer um boost aqui agora. Eu vou gastar sem me fazer pontos. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Parece que eu tenho pontos. Inclusive, a galera agora tá passando o carro em Rossocala, né? É muito bom. E aí, que outro? Qual a boa, cara? Deixa eu ver como é que tá o Liber Desire da galera aqui. Tem uma galera que tá com o Liber Desire bem interessante, né? Na verdade, a grande e maior parte tá com o Liber Desire lá embaixo. Acho que o único Liber Desire acima é de Oshii e o meu. Uau! E Kikuchi aqui tá quase lá. Eu quero fazer uma coisa aqui. Vamos ver. É, um dos motivos é porque eu estou praticamente sem Manpower, né? Isso contribui bastante. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. De ando, rapidinho. E vamos simular, tá? Se eu fosse declarar guerra em Kyoto nesse momento. Ele ainda tinha bastante ajuda. Ele teria 32K do lado dele. Eu teria bem menos, né? Essa guerra aqui seria... Sei lá. Eu... Basicamente, eu iria perder aqui. A Inu tem 3K. Praticamente nada. E... Kyoto tem 11K. Eu preciso de muito mais exército do que isso pra conseguir derrubar Kyoto. Isso é... Pra conseguir derrubar a Chicago, na verdade. Perdão, galera. Isso é uma verdade. Cara, eu preciso de um inimigo. A gente é meio inútil, né? Eu realmente usaria de um inimigo, mas... Não dá pra colocar ninguém nesse momento. Ok. Eu estou... Usando aqui em dentes. Vamos fazer aqui em ando. Vamos botar o cara desse paletro aqui pra lá. Ok. É isso. Eu deixei esse cara treinando aí pra subir meu... Arm Profissionalist. Preciso de 5 pontos. 5 pontos de Arm Profissionalist. Não vai dar pra clicar. Pegar um pouco de Manpower. Provavelmente não vai ser muito Manpower, mas... Talvez já deu uma ajuda. Outra coisa que eu preciso fazer é clicar aqui. Por enquanto eu não consigo... Explorar em lugar nenhum. É de fato não. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo, então... É produzir no comércio aqui em Nippon. Pra tentar pegar um pouco mais de grana aqui, né? Às vezes eu estou pegando 1.72 do Katz aqui. Out tem territórios interessantes aqui dessa região. Perfeito. Completamos nossa missão. Deixa eu olhar aqui. 48, 43 e 45. Ah, que pena. Quase, quase, quase. Vamos fazer Summon Diet de novo. Perfeito. Se tiver algum do Bush que seja fácil fazer, eu quero fazer pelo menos 50%. Cara, isso aqui não vai acontecer tão cedo. Isso aqui não vai acontecer tão cedo. Quase deixando eles bravos, mas seria ruim também. O Equilibre tem 53. Tá bom. O Equilibre não está alto de você. Seu Equilibre não está em quanto? Em 38. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, desses dois caras aqui é um problema. Eu preciso pegar mais territórios desses caras, basicamente. Esse produto tem pelo menos 6. No geral, não é tão difícil, mas ok. Ah, essa Double Extension vai acontecer rápido. Eu vou ganhar 50 pontos. Acho que isso está ok. Double Extension, na verdade, vai acontecer já. Isso é bom. Eu não vou conseguir fazer outro Summon Diet. Mas, talvez. Estou subindo em 0,19. Estou caindo em 0,24. Estou caindo em 0,24. Com tudo aqui, falta 1% só. É, vai dar certo, galera. Por incrível que pareça. Vai dar para pegar um pouco de Land desses caras. Já, já. Assim que o meu core terminar, basicamente. Ult quebrou a aliança comigo. Isso não é legal da sua parte, Ult. Pior que... É, whatever. Assim, não tem motivo. Você não deveria ter quebrado a aliança comigo. Agora você deseja meus territórios, né? Menos 120 porque você deseja meus territórios, ok. É nóis, Ult. Inclusive, você está fraco, tá? Só para... Fazer um comentário, mas... Você tem 900k de exército. E sua capital está aqui. Ah. Pera. E você é aliado de quem? O Kikult, que é aqui embaixo, que também está fraco. Praticamente não tem exércitos. 10k de menos power, 13k de menos power. Quero eu atacar esses caras agora. Porque raios de motivo esses caras fiquem me dando essas oportunidades, galera. Eu estou tentando, viu? Vamos lá. Aliados. Kikult. Tem isso aqui. Tem 4 force limits. Tem 3. Cara, eu não... Eu não tenho... Oh, meu Deus. Por quê? Eu poderia levantar esses caras aqui? Cadê a companhia mercenária? 4 regimentos só, não. 102 Ducatos? What? Por que vocês ficaram mais caros? Isso aqui era bem mais barato. Isso tem 10 regimentos. 10 regimentos não é boa. Esse cara aqui tem siege. Hum. Poderia levantar esse cara aqui? Pra fazer siege pra mim? Levantando esse cara aqui pra fazer siege pra mim, eu fico com esses caras livres. Deixa eu olhar uma coisa. Qual é o meu force limit nesse momento? 7 de 8. Aqui eu tenho 6. Ele é 6 de 8. 6 de 8. Eu ficaria 2. Eu ficaria 2 acima do limite? É isso? Yep. Acho que 2 acima do limite com esse pool aqui de manpower. Meio que vale a pena. 1.78 pra manter. O problema é o fato de ser cento e tantos Ducatos pra aguentar esses caras, né? Não, eu não vou atacar meus aliados agora, não. Acho que não vale a pena ainda. 4 e... 4 que cult e o outro é ult e acabou de quebrar a aliança. Vou dar uma olhada nos exércitos deles. Não de aliados, mas... Aqui. Capaz que esse cara consegue levantar mais exércitos agora. 4 daquele cara e mais 4 de ult. Seriam 8 no total. Mais ou menos a mesma quantidade de exércitos que eu tenho. Talvez desse pra combater esses caras, galera. Na verdade seria chato porque provavelmente a força naval deles é maior do que a minha. Eu não conseguiria passar exércitos pro outro lado e tudo mais. Mas... Não tá uma coisa fora da realidade aqui, não. Com certeza não tá, não. Eu tenho 5 de moral. A quantidade de moral que o... Meus exércitos têm é bem grande. Provavelmente nós ganharíamos batalhas deles. E... Só de fazer SIG aqui ele já teria um problema. Porque a minha declaração de guerra aqui já seria exatamente... Hum, deixa eu olhar uma coisa, vai. Deixa eu ver esse cara aqui de date de volta. Esse cara aqui tá onlineando. Ok. Vou declarar aqui. É aqui cult vem. Ah, nós estamos tratando de paz. Ok. Então esquece essa ideia. Eu realmente tenho que derrubar date aqui. Esses caras aqui eu poderia fazer consolidate. Ficaria com... 6 regimentos. Subir aqueles caras com 4. Ficaria 2 acima. Eu precisaria de... Um empréstimo seria o suficiente pra levantar. Eu devo 94 do caso. Eu não sei. Deixa eu pensar um pouquinho. Ok, galera. Eu já tenho o que eu vou fazer aqui em mente, tá? Os caras que tá aqui em cima. Perfeito. E... Os caras que ela tá aqui. Deixa eu fazer... Spine ator que eu não sei, eu acho. E... Deixa eu deletar esse redimento aqui. Vamos ver pra cá, por favor. Thank you very much. Perfeito. 6 de 8. Perfeito, perfeito. E aí? Só um caixa nível 2, né? Legal. Os registrativos, etc, etc. Ganhei ali o que eu queria. Nós estamos com 50... 50, 62. Maravilhoso. O que eu vou fazer aqui é pegar território desses caras. Pum. Ok. Isso provavelmente vai me dar um pouco mais de força. Maravilhoso. E o que eu vou fazer aqui agora é... Cara, será que eu preciso esperar o tique? Deixa eu parar o ter na venda desses caras. Vai ser necessário. Deixa eu ver se alterou. Não alterou em nada. Tá bom. Whatever. O que eu vou fazer aqui é pegar essa grana e vamos levantar aqueles mercenários. Vamos precisar deles. Mercenário aqui com 1 de 6. Ok. Além disso, meus barcos. Barcos, por favor, venham pra cá. Se escondam. Esperar esses exércitos subirem. Encherem um pouquinho aqui de moral. O Sokawa não é um rival válido a mais, aparentemente. O que eu posso colocar aqui? Ult. Bom, ult. Vamos colocar eles. Daqui a pouco eu vou colocar Shiba também. Por enquanto... Só isso está o suficiente. Bargás. Ok. Shiba, eu vou ser aliado de quem? Kikult. Que é você aqui embaixo. Que por acaso é meu aliado também. Ok. E tem você. Eu preciso declarar guerra nesse cara, mas... Tem que esperar o meu tratado de passar cair. A não ser que eu pegue algum aliado seu. Ou ser olhado ali embaixo, é. Estou numa sinuca de bico aqui. Não tem muito o que fazer. Deixa eu chamar esse cara de volta. Rapidinho. Vou chamar esse cara de volta. Vou chamar esse cara de volta. Perfeito. E agora eu vou declarar guerra nesse cara aqui. Tá? É uma província aqui, mas essas duas províncias aqui... Contudo, eu acho que essas duas províncias aqui eu não consigo pegar. O que eu vou ter que fazer nesse meio tempo, galera? Provavelmente eu vou ter que manter essa guerra por um tempo. Se bem que não. Não necessariamente. O fato é, eu preciso declarar guerra em Shiba de alguma forma. Shiba é aliado justamente com os meus aliados aqui. Se ele fosse aliado com Osh, a coisa facilitaria demais. Mas ele é aliado com esse cara de baixo aqui. Aí dificulta bastante. Isso é um problema. Gigantesco. Aí a gente vai ter que dar um jeito de descobrir como resolver. Eu quero essa capital, por favor. Ando vai vir junto. Ando é aliado de quem? Date e Amago. Date é aliado de quem? Ando e... Ah, você é aliado de Rosso Cal. Interessante. Se eu declarar guerra em você agora, Rosso Cal é vira na guerra. Muito interessante. Até porque Rosso Cal está cheio de pretenders aqui. Ok. Deixa eu declarar guerra nesse cara. Ando vai vir. Poderia chamar isso como cobeligerent. Poderia. Daí tu viria junto. Isso me ajudaria? Não. Eu preciso que isso aqui venha depois. Ok. Então, sem cobeligerência. Não consigo clicar, né? Ah, tá difícil. Sem cobeligerência. Vamos declarar essa guerra aqui. Esperar. Um. Dois. Beleza. Vou fazer esse stack wipezinho aqui. Rapidinho. Aqui eu tenho 3.7 exércitos. Eu preciso de mais três regimentos aqui. Eu vou dividir isso pela metade. Espera, o what? Isso aqui é um forte nível. Três. Holy cow. É verdade. Na verdade, eu vou precisar de todo mundo aqui. Ok. Vamos fazer essa siege aqui com todo mundo. Ah, talvez não. Vamos desistir dessa ideia. Deixa eu juntar, reunir aqui todo mundo de novo. Deixar um regimento para trás. Vocês venham. Vou tirar aquele cara lá da guerra primeiro. Tá. Qual o problema? Não consigo clicar. Agora eu consigo. Beleza. Tem que haver muito. Agora sim. Deixa esse exército aqui em cima. Só para prevenir que esse cara treine em regimentos. Enquanto isso, nós vamos lá em cima. Dar um jeito naqueles exércitos. Eles já estão correndo ali, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. O Oda tá vindo. Os caras são bravos. Vem pra cá. Interessante. Bem interessante. Alguém me anunciou como novo rival. Eu acho que foi você, certo? Beleza. E agora o que eu vou fazer aqui é... Esse exército vai vir pra cá. Ele é o suficiente pra fazer coisa ali. E você vai descer pra cá. Pra você evitar problemas nessa região. Perfeito. Então eu estou fazendo o singe ali somente com os meus mercenários. Isso é bom. Cara, talvez eu tenha que... A melhor quantidade de exército que eu tenho. Sei lá. Estou acima do limite e com mercenários. Isso é um problema. Esse cara... É... Pretender, né? Eu acho que não vai ter problema. Vem pra cá. Na verdade é melhor diminuir o unrest nessa região. Thank you. Vamos treinar. Perfeito. Eu acho que esse cara vai pra cima de mim, então. Isso aqui tá... What? Como que você conseguiu treinar exército? Ah, você tem coisa ali em cima. Good God. Ele pode fazer bastante zoeira. Eu quero ganhar profissionais. Com certeza. Porque eu me profissionalizo, significa manpower, certo? Quase lá. Ah, eu treinei. Eu levantei. Esqueci disso. Ah, pequeno detalhe aqui, galera. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com isso aqui. Isso aqui é pra ser uma guerra rápida. Vai ser uma guerra sem grandes problemas. O que vai dar pra fazer aqui é tirar dinheiro desses caras, tá? Eu acho... Ah, eu consigo pegar essas províncias. Maravilhoso. Então eu vou querer essas províncias. E grana aqui. Essas províncias aqui principalmente, tudo bem? Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer em vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.